O prédio fica no centro da cidade e além de compor o cenário urbano, também faz parte da história dos guaxupianos. Datada do início do século XX, a construção foi feita em três etapas. A primeira fase da construção que a gente tem dados foi a parte da frente, que era ainda a casa das irmãs. Essa construção foi datada de 1914, o início dela. E depois também nós conseguimos identificar uma segunda construção que foi feita em 1922, já quando funcionava o colégio, e que foi possivelmente feita acho que as duas partes, que faz o L aqui da construção. E depois, em 1943, deu início a construção da capela. O prédio já funcionou como colégio e seminário, mas hoje é onde fica a Mitra. E com o projeto de revitalização, os grupos de trabalho da diocese ganharão uma nova dinâmica. As melhorias na instalação também trarão benefícios para toda a comunidade. A nossa diocese necessita de um espaço onde as pessoas podem se achegar até nós, como os padres, os coordenadores de pastoral, dos movimentos. Então o intuito, o nosso objetivo é exatamente ter esse espaço e um espaço adequado, onde vai funcionar o centro de pastoral e vai funcionar também a Mitra, a Cúria e o Secretariado. Do jeito que estava aqui, não dava mais para continuar. As reuniões vêm acontecendo, a gente tem muitos movimentos, e de forma precária, em termos de espaço, de qualidade, de atendimento e de tudo mais. Diante do enorme espaço interior e da grande quantidade de salas do prédio, foi feita uma parceria entre a diocese e a catedral, para que ambas possam utilizar o espaço. A parte frontal da construção e a capela serão utilizadas pela diocese. Já a parte de trás do edifício ficará para a catedral. Como nós temos um espaço bastante grande, o prédio é grande, e ficaria, sim, um preço muito alto para a diocese assumir toda a reforma, nós achamos por bem que uma parte nós poderíamos ceder para a paróquia da catedral, que é tão próxima aqui do colégio. Olha, a catedral, ela já usava o prédio antes para dar a sua catequese, a minha eucaristia, de crisma, reuniões, e depois, em parceria agora com a diocese, com a reforma, a diocese assume a parte dela, e a catedral, junto com a comunidade, a paróquia Nossa Senhora das Dores, vamos assumir a parte que nós já usávamos para reformar. Os custos da obra em cada uma das partes do prédio ficam por conta de quem as utiliza. Para cobrir os gastos da reforma na área que será usada pela catedral, está sendo feita uma campanha, onde toda a comunidade pode ajudar. Então nós estamos fazendo uma campanha para a nossa parte do prédio, um carnezinho de R$ 20,00, com 12 parcelas, e também de R$ 50,00, com 12 parcelas. Então isso é nós que temos que assumir. De acordo com o arquiteto responsável, as obras devem durar aproximadamente um ano. Inicialmente, estão incluídas as atividades de recuperação da cobertura do prédio. Aproveitando o período de estiagem desta época do ano, a equipe envolvida no trabalho deu um novo telhado para a capela, e o resultado pode ser visto de longe. O início de tudo do projeto que a gente está tentando desenvolver, é primeiro fazer a recuperação da cobertura. E num segundo momento, seria a parte de trocar a parte de instalação hidráulica e parte elétrica. E depois adaptar e adequar os novos espaços que vão ser necessários dentro do programa que eles criaram. Por se tratar de uma edificação antiga, o trabalho envolve um maior cuidado em relação à manutenção da identidade do prédio. A opção por um projeto que envolva a reforma, em vez da construção de um novo prédio, foi feita devido ao menor custo desse tipo de obra. O custo da edificação restaurada seria, ou revitalizada, que eu acho que é a palavra mais correta, é bem menor do que se a catedral resolvesse optar por uma construção de um edifício novo. E num tempo muito menor, porque ela tem necessidade desses espaços hoje. E a gente tem condição de entregar essas salas que elas vão utilizar, de imediato, conforme a necessidade que eles foram tendo. E quem trabalha diariamente no prédio, cria suas expectativas para depois da reforma. A gente espera que seja satisfatório, tanto para a cidade, mas para nós também que utilizamos esse prédio, e para toda a diocese como um bem que vai ser 100% aproveitado.